Existe uma cultura que sempre a tecnologia vem dos países desenvolvidos para os países de desenvolvimento. E aqui, nesse caso, a gente está vendo uma mudança nesse ciclo. O X-Pro está acostumado com os problemas do Brasil, que muitas vezes são parecidos com os problemas que a gente tem em outros países emergentes, como a Índia, a Rússia, a China. Hoje a gente conseguiu produzir um equipamento de qualidade, com alta tecnologia, localmente. Inovação reversa é isso, a gente trazer de países emergentes soluções mais simples para agregar soluções de maior porte. E o Angix é um claro exemplo disso. Essa máquina possibilita não só fazer exames cardíacos, como ela também permite que você faça procedimentos cirúrgicos. Você ter um equipamento desse, para a população do local, é fantástico. Principalmente em locais longe de grandes centros, você vai poder tratar doenças graves da maneira rápida e efetiva. A GE Healthcare tem um programa que se chama Health Imagination, onde uma das principais pernas dele é realmente a acessibilidade, é você trazer soluções inovadoras, criativas, que possibilitem o acesso de uma parte da população que, de outra forma, não teria acesso a essas tecnologias. É gratificante demais você ver um equipamento montado em uma sala de hospital, ainda mais em uma sala de hospital com menos recursos. O casamento foi perfeito. A GE é uma empresa grande, que tem alcance global, mas não tinha esse produto para esse mercado. Hoje nós temos lá na Índia a nossa primeira máquina de operação, uma coisa que deixa o time muito orgulhoso. Nesse processo de exportação da Índia, nós focamos nesse conceito para que a gente colocasse lá fora o nosso melhor. É emocionante você saber que você está trazendo não só uma solução a ser comercializada, mas sim a gente traz saúde para o mundo.